Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live de apresentação do projeto Devocional Verdade para a Vida do Ministério Fiel. Espero que todos estejam me ouvindo aí. Peguem o seu café ou a sua água, sua Bíblia. Se você já tiver um exemplar do livro, pegue ele aí, esteja com ele em mãos. Abra no dia 10 de abril. Lembre-se da minha dica da live passada, de ter um caderno, uma caneta em mãos, para fazer as suas anotações. Não tem como absorver sem anotar. E hoje nós farei novamente junto com vocês, mostrando os recursos do Devocional Verdade para a Vida, agora em livro. Porque agora em livro, como eu já avisei, vocês já têm acompanhado muito desse conteúdo de maneira gratuita, online, que continuará até o fim do ano, se assim Deus nos permitir, esse projeto, Devocional Verdade para a Vida, em parceria com o Ministério True for Life de Alistair Begg. Então nós temos disponível já os textos diariamente no Voltemos Evangelho. Nós temos distribuído também vídeos com a versão em libras desse material. E também em áudio e em vídeo nos canais, no canal Fiel Devocional, que é um canal novo, recém-criado, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se você não tiver com o livro em mãos, não tiver ainda comprado o seu livro, que nós lançamos no dia 8, esteja acessando o texto para que está acompanhando junto com a gente. Então, hoje eu farei a leitura do Devocional, depois a leitura complementar, que é o texto bíblico que consta aqui, vou mostrar para vocês, o texto bíblico que consta ao final da reflexão, e farei juntamente com vocês as três reflexões propostas, de uma maneira que Deus nos chama a pensar diferente, como Deus ordena nossos amores, as nossas afeições, e o que hoje podemos, de prático, fazer baseado nessa reflexão. Um outro recurso também, irmãos, não querendo estender muito aqui, mas um outro recurso interessante desse Devocional, que eu me esqueci na última live de apresentar para vocês, é que ele também tem no seu rodapé, aqui vocês podem ver, no livro, no seu rodapé, Marcílio, por favor, foca aqui para mim, nós temos a indicação de uma leitura bíblica anual. Então, se você seguir também essa leitura bíblica anual, você vai ter lido durante o ano o Antigo Testamento todo, e o Novo Testamento duas vezes. Interessante, né? Então, você não precisa nem se preocupar em pesquisar algum plano de leitura, no mesmo dia do Devocional, no rodapé, você já terá ali esse recurso indicando para você uma leitura bíblica anual. O Antigo Testamento o ano todo e duas vezes o Novo Testamento durante o ano. Então, perceba, irmãos, que é um café da manhã reforçado, né? Tem muito conteúdo, muito para você aprender de Deus por meio de todos os recursos que o Devocional Verdade para a Vida te oferece. Então, vamos agora à leitura do Devocional de hoje, do dia 10 de abril, Paz às Nações. O texto de Zacarias, capítulo 9, versículo de 9 a 10, que diz assim, Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará Paz às Nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Zacarias 9, de 9 a 10. A procissão que levou à chegada de Jesus em Jerusalém foi marcada por drama. Muitas vezes nos Evangelhos, Jesus e os discípulos saíram sozinhos, para longe da multidão, tão silenciosa e secretamente quando possível. Teria sido possível para Jesus entrar na cidade discretamente. Em vez disso, ele se determinou, de propósito, a chegar a Jerusalém de uma maneira que o declarasse o rei Messias a muito prometido na Escritura. Contudo, o conceito do povo do que significava para Jesus ser o rei dos judeus era tão distorcido que eles não entenderam quem ele estava mostrando ser. O povo havia tentado anteriormente de tornar Jesus rei à força, mas ele escapou. Nós vemos isso em João capítulo 6, de 14 a 15. Ele sabia que o que eles pensavam que o rei faria não era o que ele veio fazer. A cabeça deles estava no lugar errado. O mesmo foi verdade quando se sugeriu que eles se envolvessem em algum tipo de revolução política, ao que ele respondeu em João 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Na entrada triunfal, em Jerusalém, os cantos da multidão estavam cheios de paixão, expectativa e também confusão. Eles não queriam viver debaixo do jugo romano. Eles queriam restauração nacional e revolução política. Precisavam de um heróico político. E Jesus era sua melhor esperança. Aparentemente, eles estavam confiando que Jesus lhes entregaria algo que ele nunca veio entregar. Quando a multidão gritava, Rosana, que significa salve-nos, eles não estavam pensando na salvação pessoal e espiritual. Antes, estavam pensando sobre o aqui e o agora. A menos que mantenhamos o evangelho no centro de nosso pensamento, nós também podemos nos tornar reféns de uma confusão apaixonada e esperançosa como essa. Até mesmo hoje, muitos de nós continuamos a criar um Jesus que pode realizar nossas próprias expectativas. Um salvador da nossa própria feitura, que veio nos trazer conforto, prosperidade ou saúde, para abençoar nossa família, nosso bairro e nação. No entanto, Cristo não entrou em Jerusalém como um conquistador nacionalista em uma carruagem. Ele veio como um internacionalista trazendo a paz, sentado humildemente em um jumento. Ele veio cumprir a profecia de Zacarias 9, proclamando paz às nações, debaixo do seu governo perfeito e universal de mar a mar. Essa é a mensagem do evangelho, uma mensagem que é boa para todos, em todo lugar, sempre. Não é que os nossos sonhos e demandas sejam grandes demais para ele. Na verdade, são muito pequenos. Jesus nos desafia hoje, como desafiou o povo em seu tempo, a adorá-lo por quem ele é, não pelo que pensamos que ele deva ser. Não mande culvar-se à sua agenda. Considere um privilégio curvar-se você aos propósitos dele. Amém? Irmãos, como disse, vamos agora à leitura complementar, que fica logo abaixo do nosso devocional. E hoje é em Zacarias mesmo, no capítulo 9, mas com mais versículos. Nós leremos a partir do 9, mas vamos até o 17. Vou pegar minhas anotações aqui. Vamos lá, Zacarias 9, de 9 a 17. Abra a sua Bíblia em Zacarias. Parafraseando Stuart Oliot, abra no segundo, a segunda página da sua Bíblia, chamada índice. Veja onde está Zacarias, para que você ache mais fácil. Não tem problema, não há vergonha nenhuma. Quando o editor faz um índice, ele quer que o índice esteja utilizado. Então, não fique com vergonha de utilizar o índice. Zacarias 9, de 9 a 17. Encontraram? Responde aí nos comentários se vocês encontraram. Vamos lá. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento. Num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim encurvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, eles devorarão os fundibularios e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formossura, o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Zacarias 9, de 9 a 17. Pois bem, irmãos, nós vimos que na reflexão o Begg nos chama a atenção para algo muito presente nos evangelhos, irmãos. Que nós temos um público sempre presente nos evangelhos, que é o povo e os líderes do povo. E mostra que o maior motivo que eles rejeitavam sistematicamente Jesus, que eles rejeitavam o ensino de Jesus, a pessoa de Jesus, não era porque Jesus não mostrava que ele era o Messias de uma maneira suficiente. Jesus demonstrou total controle sobre toda a criação por meio dos seus milagres. Jesus mostrou total coerência com o Antigo Testamento por meio dos seus ensinos. E a ética de Cristo era perfeita, ele era impecável. Foi impecável e é impecável. Então, o maior motivo pelo qual o povo e os líderes desse povo rejeitavam a Cristo era porque Jesus Cristo não era como eles queriam que Jesus fosse. Ele era um Messias que não era o Messias que eles queriam. Então, muitas das vezes, irmãos, nós fazemos isso com Jesus. Muitas das vezes nós fazemos isso com Jesus. E na leitura complementar de Zacarias 9, que acabamos de ler, amplia ainda mais essa reflexão. Porque nós vemos que a linguagem utilizada para apontar para algo... A linguagem utilizada por Zacarias, que é uma linguagem apocalíptica, ela é utilizada para apontar algo muito maior do que uma simples restauração nacional. Mas sim uma restauração cósmica, irmãos. Uma transformação de toda a realidade de uma maneira holística, integral. Ou seja, o que Jesus tem reservado para nós, para o seu povo, é algo que vai muito, muito além das nossas expectativas. Nós temos necessidades e muitas delas são legítimas. Mas o que Jesus tem guardado para nós é infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Por isso é que muitas das vezes as escrituras se utilizam de uma linguagem simbólica e apocalíptica para realmente expandir a nossa mente para aquilo que Deus tem reservado para nós no seu reino escatológico. Então, meus irmãos, vamos agora para aquelas três reflexões que se encontram aqui. Vou mostrar mais uma vez para vocês, que se encontram no final do devocional, bem ao lado do texto bíblico, né? Que é de que maneira Deus se chama a pensar diferente, de que maneira Ele ordena os seus amores, as suas afeições, e o que Ele te chama hoje a fazer, a praticar, baseado nessa reflexão, nessa verdade para a vida. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é que a reflexão de hoje nos ajuda a ajustarmos as nossas expectativas para cima, né? Mas também para o futuro. Da mesma maneira que nós podemos esperar muito mais da vida, nós devemos esperar muito mais em outra vida, né? Naquilo que há de ser, naquilo que tem reservado para nós no reino futuro de Cristo, que nós já podemos desfrutar, mas ainda não em toda a sua primitude. Então, nós podemos olhar para a nossa realidade hoje, entender que o que tem, enquanto nós estamos focando em melhorias na nossa vida, e enquanto nós estamos sofrendo por não vermos melhorias na nossa vida, o que de fato nós precisamos é muito mais que melhorias. Nós precisamos de redenção e de restauração escatológica, completa, cósmica, integral, sobre tudo e sobre todos. Então, coloque isso na sua mente, para que você possa conseguir olhar para essa realidade com mais esperança de vida. E de que maneira os nossos amores, os nossos sentimentos, são, então, ordenados, baseados nessa reflexão? Nossos amores precisam estar voltados para a eternidade e aprendermos a nos satisfazermos mais em Deus do que na própria realidade. O modo como nós enxergamos esse mundo, se você tiver realmente esse pensamento, essa esperança escatológica, essa bendita esperança na sua mente, você conseguirá lidar melhor com a realidade difícil da vida. Você conseguirá compreender melhor o que, por que a vida debaixo do sol é tão difícil, porque mesmo estando em Cristo, nós ainda passamos por muitas lutas e dificuldades, e pensar dessa maneira te ajudará ao seu coração ter mais esperança e buscar satisfação em Deus. Porque esse Deus que nós desfrutaremos eternamente já está diante de nós e podemos ter satisfação nele a despeito das dificuldades da vida, a respeito das melhorias que ainda não estamos vendo na nossa realidade. Então, ordene os seus amores. E hoje, você pode fazer o quê baseado nisso? A nossa terceira reflexão. Dá a mãozinha lá no devocional. O que hoje Deus está te chamando a fazer? Deus está te chamando hoje a ordenar a sua agenda e a priorizar aquilo que é eterno. Então, talvez você esteja gastando muita energia, talvez você esteja gastando muito tempo, muito coração, em coisas que Deus não te prometeu. em coisas que você pode, sim, orar e clamar ao Senhor, mas Ele não te prometeu. E focar naquilo que Ele te prometeu. E o que Deus nos prometeu em Cristo Jesus por toda a eternidade é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Enquanto nós queremos paz para o nosso pequeno mundinho, o que Deus promete a todos nós é paz às nações. Amém? Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais este Devocional. Se você tem acesso ao livro, pode ser imediatamente após essa reflexão em algum momento do seu dia, faça também a leitura, parte da leitura anual do dia. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos nos próximos dias onde eu ainda estarei com vocês ajudando-os a extrair o que há de melhor a utilizar bem este recurso do Devocional Verdade para a Vida. Se você ainda não comprou, entra na nossa loja, editorafiel.com.br e adquira já o seu exemplar ou com algum dos nossos parceiros. Deus te abençoe. Tchau, tchau! Tchau!